Juro que não vou mais chorar Os clones, volume 2, a mais amada do Brasil Dentro da pele de um leão, se esconde um coração E sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Traz engano Amada minha, você tão fria E eu te querendo Amada minha, enquanto eu brinco Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você é tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar 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 É uma lágrima mais É uma lágrima mais Juro que não vou mais chorar